Mas aqui os adoradores adoram ainda o Espírito que é verdade! Mas pegou aqui! Apenas sua história ficou De um homem que no templo gritava Eis-me a quem me deu uma esmola Na porta formosa e me olhava Esperando alguém Que lhe desce uma esmola Um bocado, uma moeda Qualquer Que esperança tem Um homem que nasceu Atropiado Que esperança tem Que esperança tem Um homem chato que se quer E nos pés do chão Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem Que esperança tem E se o seu destino Se não o mal é Com o favor de alguém Mas Tem dores pela fé Vem chegando no exundir Tuas vidas revestidas De poder e ilusão O que esperança tem Que esperança tem O que é que ele dizia? O que é que ele dizia? O vento, a idade de Jesus Sabe o que aconteceu O padre de cantor O vento, o vento Onde tem o chino, o vento de Deus Onde tem o chino, o milagre de Deus Onde tem o chino, o almoço Onde tem o chino, o cheiro de Padre Onde tem o chino, o almoço Onde tem o chino, o almoço E a vida tem o poder e o sangue Quem tem glória é da glória Quem tem aleluia é da glória A gente tem glória Ei, Júlio! Quem tem o poder e o que é da glória, hein, querido? O pastor, meu irmão Olha só Vem chegando dois um chino Não é um deles, sabia? ratte inferno • Doas filhas vestidos • Doit… • Doit… • Doit… De poder e o sangue savoir De poder e o sangue Grita do homem na porta com ó… Ele não respondeu Não tem louco nem prata Mas o que tem é melhor Leva o Pai no nome de Jesus Sabe o que aconteceu O Paralímpico é dor, 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 dor Onde tem o Chico tem poder Onde tem o Chico tem poder Onde tem o Chico algo acontece Onde tem o Chico chega de poder Onde tem o Chico tem esperança Onde tem o Chico o céu se ameaça que vem Onde tem o Chico tem poder Onde tem o Chico tem o Chico Onde tem o Chico há-lo Onde tem o Chico tem o Chico Glória a Deus e o Chico aí ha-lendo o Chico Aleluia!